A gente agora vai para o Vale do Mucuri, onde na BR-116, próxima cidade de Catuji, olha a imagem, uma carreta atravessada na pista. Também muita sujeira no asfalto e tráfego travado. Duas pessoas morreram nesse acidente e outras duas foram resgatadas com vida. Amanhã no Balanço Geral, Nicomet, Felício e toda a turma do BG atualizam para a gente esse grave acidente que aconteceu por volta de 3 horas da tarde de hoje na BR-116, próxima cidade de Catuji, no Vale do Mucuri.